Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha só, o que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito nessa porra de androide Ou eu vou dar Tchau, tchau. 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 Para trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro! Não faz isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Sei que está agitado, Daniel, mas tem que confiar em mim e deixar eu te ajudar. Eu só quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe! Eu... Eu só quero que tudo isso acabe! Ele está sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete! Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar! Eu não estou vivo! Está armado? Não! Eu estou sem arma! Para de mentir! Eu sei que está armado! Eu estou falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Eles estavam prestes a te trocar. E você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora porque já se cansaram. Eu sei que a Eve e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu para mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinho aos outros humanos! Daniel, não! Não! Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você! Eu que decido como acaba! Eu morro... Ela morre! Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Para! A situação está controlada! Viu? Eu fiz o que você queria. Eu sou a última saída, Daniel. Se não aproveitar, eles vão atirar. Solte a refém! Você não tem escolha! Eu quero o meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando estiver fora da cidade, eu solto ela! E agora, Daniel? É isso aqui que você queria? Você mentiu para mim! Você mentiu para mim! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. E com uma garantia de dois anos de peças e serviços da sua casa. Pintura, encanamento, jardinagem e reparações. À noite, excelente escolha, senhora. Se puder me acompanhar, vamos processar a compra. O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. A X400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Minha filha deu. Minha filha deu. Minha filha deu. Minha filha deu. Amém. 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 Aqui está o pedido número 847, total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Transação concluída. Transação concluída. Você é o querido direttinho? A plato谢谢. Compre a proteção seu ajuntário. Androides roubam os nossos empregos. Temos uma vez para alimentar a nossa escolha Detroit Passos. Lembramos aos clientes que todos os androides devem viajar na área designada. O ônibus está chegando. Desejamos uma boa viagem. Apenas um tempo ocupado. Com chance de chegar atrás. O HECK Apenas um tempo de descanso. Tchau, tchau.